Que mãe e pai não se preocupam com o futuro dos filhos, a profissão, as habilidades, se estão me estimulando da forma correta, se estão falhando em alguma coisa, são tantas preocupações, mas eu acho que você ainda não sabe qual que é a verdadeira habilidade que vai ser valorizada no futuro. Não é matemática, não é robótica, não é história, não é geografia. Quer saber? Fica comigo que eu vou te contar. Olá, eu sou a Mônica Romeiro, estou muito feliz de ter você aqui comigo no Maternidade Hoje, que recebe o apoio da Higienomics, que é onde eu trago as maiores novidades para esse mundo materno, para engravidar, digestação, análise genética, sobre o tração, tudo do universo materno, que faz toda a diferença e a gente tem hoje sim muitas realidades diferentes, não só no planejamento familiar, mas até quem antes não podia engravidar, agora pode e a gente também fala sobre educação. Sabe por quê? Porque é hoje que a gente faz a diferença para o amanhã e eu vim te trazer uma novidade sobre qual que é a habilidade que vai ser mais valorizada no futuro. Segundo muitos pediatras e alguns cientistas também, o que vai ser mais valorizado não é mais conhecimento, porque o conhecimento está na palma da nossa mão quando a gente pega o celular. Talvez no futuro pode ser um óculos, a gente ainda nem sabe como vai ser, mas quem vai criar tudo isso? Quem vai ter essas ideias? São essas ideias que serão valorizadas e a gente chama então que a maior habilidade, a mais valorizada do futuro será a criatividade. É! E aí você fala, nossa, meu filho é criativo ou meu filho não é criativo, ou ele vai perder a criatividade na vida adulta? Calma lá, vamos começar do começo, tá bom? A criatividade, ela é como se fosse a junção do lado esquerdo com o lado direito do cérebro. Os dois precisam trabalhar juntos para pegar a parte racional, a parte funcional, junto com uma parte inovadora. Então são dois lados do cérebro trabalhando juntos. Para que eles trabalhem bem juntos, eles formam sinapses, canaizinhos para eles conversarem. Essas sinapses só são criadas até os 21 anos de idade aproximadamente. Ou seja, o que a gente não cria antes desse período não será criado depois. E tudo que a gente criou antes, é só a gente manter a nossa criatividade em alerta. E eu já te dou algumas dicas para você retomar a sua criatividade da infância. É só quando a gente consegue recriar tudo isso que a gente consegue utilizar na vida adulta. A vida adulta traz essa gente para um mundo mais lógico, mais prático. Tira um pouco a gente desse mundo da imaginação. Mas a gente consegue exercitar para poder retomar isso. Só que se a gente não treinou isso na infância, Não tem como a gente recriar essas sinapses na vida adulta. Como que a gente cria essas sinapses? Mônica, me ajuda! É mais simples do que você imagina. Deixando a criança brincar. O ócio, inclusive, quando ela não tem nada para fazer, ela começa a criar coisas, inventar, imaginar. Tudo isso, ela está exercitando esse lado e criando essas sinapses de imaginação, de criatividade. Os melhores brinquedos são todos. Não são só os brinquedos educativos que educam. Brinquedos, mesmo os eletrônicos, também vão ajudar a educar. Excerto quando tem telas. Porque as telas não fazem a criança criar. Eles já apresentam tudo pronto para ela. Não precisa criar nada. Vendo TV, jogando videogame, no iPad, no celular, em joguinhos. Isso não ajuda a desenvolver sinapses de criatividade. Ao contrário de que brinquedos, qualquer brincadeira ajuda. E ainda tem os preferidos, os pediatras, que eu também adoro, que são massinha, argila, os bloquinhos de montar. Todos esses são excelentes para ajudar a criança a criar qualquer coisa do zero. Um pouquinho, imagina, um pouquinho de argila. Pode virar um passarinho, pode virar um computador, pode virar um carro, pode virar um dinossauro. O mesmo com a massinha e os mesmos com os bloquinhos de montar. Então, esses são os brinquedos preferidos para você poder, para a criança, para promover para a criança, que ela faça da imaginação dela o que ela quiser. Que ela crie o que ela quiser. E nós hoje somos cercados do mundo feito pelos criativos. Foi através da criatividade que foram inventados carros, que foram inventados lâmpadas. E a máquina que está aqui me filmando, que tem uma filmadora, ela também, tudo por conta da criatividade do ser humano. E a gente precisa muito não deixar com que a tela atrapalhe esse desenvolvimento nas nossas crianças. Quer dizer que zero telas? Tem algumas pessoas que sim, falam, não, até dois anos, zero tela. Ah, só, importante, tá? Música liberado, tá bom? Pode não usar telas, mas a música não tem limite. E você vai falar, ah, tem que ouvir um Beethoven para ele ser mais inteligente? Não existe relação. Qualquer música desenvolve intelecto infantil. Olha que coisa boa, qualquer música. Você pode ouvir seu funk, você pode ouvir Beethoven, pode ouvir música clássica, pode ouvir um rock'n'roll. O que você quiser junto com as suas crianças. Isso vai ajudar no desenvolvimento do intelecto, do ritmo, da matemática, tá? Mas vamos retomar para a nossa criatividade, apesar de música ser também uma coisa muito criativa, né? Então, voltando aqui para o nosso tema dessa habilidade do futuro, as melhores formas de você incentivar o seu filho é deixando ele criar. Aí você vai falar assim, mas ô Mônica, eu trabalho o dia inteiro, eu não consigo ficar brincando com ele. O que eu faço? Porque a tela acaba sendo uma babá, né? Principalmente nessa época que a gente ficou muito preso em casa, muita gente apelou para as telas. Não te julgo, também fiz a mesma coisa, precisava trabalhar, às vezes não tinha como interagir. Mas eu tenho uma dica. Você sabia que o ócio, ou seja, o não fazer nada, é extremamente importante para a criança? Ficar recebendo só informações de telas deixa a criança muito mais ansiosa, mais nervosa, mais chatinha no final do dia. A gente sabe disso pela experiência, não precisa nem de pesquisa científica para provar, apesar de já ter, tá bom? Mas nossa vivência já mostra que o excesso de telas deixa a criança mais estressada, irritadiça, nervosa, mal criada. Deixa sim. E é por isso que a gente precisa desligar as crianças um pouquinho e preparar só o ambiente para ela brincar. E não precisa estar sempre junto. Na verdade, é legal estar junto, mas é legal também que eles brinquem sozinhos. Essa criatividade que as crianças desenvolvem solo é extremamente importante para eles, tá? Inclusive, eles na cabecinha criam conflitos, resolvem conflitos e a imaginação deles é que manda e desmanda. A gente não interfere nessa criação e isso também é importante, tá? Então, crie ambientes para ele brincar. Separa um brinquedo, deixa naquele ali, fala para que ele vai brincar com aquele e sabe uma coisa importante também? Não é importante, é uma dica, na verdade. Aqui em casa, quando eu vejo que tem um brinquedo que eles não estão muito mais dando bola, eu guardo. E guardo por meses. Quando eu tiro esse brinquedo do armário, parece brinquedo novo, parece um aniversário que acabou de ganhar aquele brinquedo e eles retomam todo o interesse. Então, tem aqueles milhões de brinquedos espalhados, na verdade, menos diverte. Porque eles ficam perdidos com tudo aquilo e tudo enjoa muito rápido. Então, ao invés de deixar um monte de brinquedo para o seu filho brincar ao mesmo tempo, separa alguns, o outro guarda, deixa no armário, deixa guardadinho por um tempo. Aí depois você faz um rodízio de brinquedos. Tem empresas que alugam brinquedos nessa forma, né? Você fica com o brinquedo por um mês e vai trocando. Você pode fazer isso em casa com os brinquedos que você tem. Não precisam ser grandes, nem pequenos, nem caros, nem baratos. O qual você quiser. Fazer rodízio vai ajudá-lo também a se interessar para o brinquedo, passar mais tempo entretido, criando e desenvolvendo as sinapses de criatividade. E aí você fala, Mônica, eu me lembro que você falou que você ia dar umas dicas para que eu voltasse a ser criativa como eu era na criança. Quando eu era criança, como é que faz? Existem duas dicas para isso, tá? A primeira delas é você se desafiar. O que isso quer dizer? Como a gente trabalha com coisas muito lógicas, a gente não fica o tempo todo criando, a gente precisa se colocar em situações novas. A gente precisa vivenciar coisas diferentes para que ajudem a gente a destravar o cérebro para a gente ser mais criativo. E coisas diferentes não precisam ser coisas mirabolantes. Pode ser um lugar novo que você vai, uma música nova que você está ouvindo, pode ser uma apresentação de teatro que você vai fazer para você mesma na frente do espelho, não precisa nem ter plateia, uma rima que você vai desenvolver, uma música que você quer criar, mesmo que não tenha um grande desempenho, tá? Mas é só para você se desafiar a fazer uma coisa diferente do que você está acostumado. Quando faz isso, nosso cérebro entende que a gente está fazendo uma coisa nova, ele acha super interessante, e essa novidade está fazendo a criatividade funcionar. Enquanto a parte lógica está tentando fazer, por exemplo, uma rima. Isso rima com aquilo, isso rima com aquilo, e a criatividade entrando para preencher todas essas lacunas. Isso é um exercício muito bom, e eu acho que pode te ajudar bastante. E tem uma técnica que é uma brincadeira, na verdade, que se você precisar, por exemplo, meu Deus, eu preciso pensar num nome, ah, eu preciso pensar numa solução. Você vai olhar para direita e esquerda, direita e esquerda, direita e esquerda. Quando a gente está fazendo esse movimento com os olhos, a gente está fazendo o nosso cérebro conversar. Então você pode fazer esse exercício, um pouquinho, 30 segundinhos, antes de você tomar uma decisão, não, antes de você declarar que você não conseguiu criar nada novo. Você pode fazer essa brincadeira, que você está fazendo os dois lados do cérebro conversarem, essas sinapses ficarem mais fortes, que elas já foram criadas, né, na vida adulta, você sabe que não está criando novo, mas elas estão ali ativadas novamente, para você desenvolver a sua criatividade. E lembrando, criatividade, ela vale para tudo, tá? Não só para artes, mas também para soluções de problemas. Como que vai tirar um prego, como que vai montar alguma coisa diferente, uma peça que está faltando e precisa reinventar. E a gente sabe que o brasileiro é muito criativo. E uma das coisas que faz ele ser tão criativo, é realmente a necessidade, é o olhar, é o ficar olhando para aquilo e que as telas não tirem essa habilidade nossa. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de contar aqui para mim nos comentários, deixar um curtir para mim. E eu te vejo no próximo vídeo.